Vamos agora com a participação do João Fernandes, ele vai falar sobre o Bingo de Santa Rita de Cássia, que acontece no próximo domingo, dia 29, e conversa com Caio Melo, que é membro do SCC Encontro de Casais com Cristo da Paróquia de Santa Rita de Cássia. Com você, João Fernandes. Exatamente, Albeniz Reni, as festividades de Santa Rita de Cássia já foram encerradas, mas nós temos uma programação pós-fecha de Santa Rita de Cássia, que é justamente o Bingo de Santa Rita, será realizado, como você já falou, dia 29, de frente à matriz de Santa Rita de Cássia, e a gente vai trazer detalhes de como as pessoas devem participar, qual o seu objetivo, e também, claro, vamos conhecer um pouco da atuação e do papel, né? do SCC da Paróquia de Santa Rita de Cássia, conversando aqui com Caio Melo. Bom dia, Caio. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz AM. Como o João falou, a gente vai ter o Bingo agora, dia 29, para realmente encerrar com chave de ouro essa festividade de Santa Rita de Cássia, que foi um sucesso esse ano de 2022, né? E o Bingo, esse ano, ele vai contar com uma premiação diferente. Nós tivemos alguns parceiros que nos ajudaram bastante, que inclusive também são parceiros da Rádio Santa Cruz AM. A Mare Móveis, a F3, Solar, GTNet. E por causa desses parceiros, a gente conseguiu ampliar essa premiação do Bingo, né? O Bingo vem trazendo a primeira premiação, uma TV de 43 polegadas. A segunda premiação, R$ 5.000. A terceira premiação, uma moto, Shinerai. E o quarto prêmio, R$ 10.000. Então, dessa forma, a gente conseguiu ampliar a intenção do Bingo, que é dessa forma para ajudar na infraestrutura da paróquia, nos serviços sociais, que o Padre Vicente tem trabalhando muito bem essa situação na nossa paróquia. Qual o valor da cartela e como as pessoas fazem para adquirir a cartela? O valor da cartela é um valor de R$ 15.000. Nós temos vários pontos de venda na cidade. O principal é na própria Secretaria Paróquial. Aí nós temos os pontos de venda no Paraíso, lá no Mercadinho de Leto. Temos o Mercadinho Santa Rita, aqui no Miguel Pereira Maia. No centro da cidade, bastante gente vendendo também os cambichas, né? Nas banquinhas. E tem Zezinho Azevedo, que é o principal que fica rodando em toda a cidade. E aí, o objetivo é arrecadar dinheiro, como você já falou, para as ações da paróquia e para a manutenção, né? Isso, exatamente. A manutenção da própria matriz, os serviços sociais da paróquia, que são os principais serviços que nós temos. E sempre a paróquia está ajudando as famílias, as nossas sociedades. É o principal intuito da arrecadação do bingo. O horário do bingo será 4 da tarde, no domingo, dia 29, e vai ser em frente à matriz. Isso, exatamente. É o domingo, dia 29, às 16 horas. Estarem lá, todos esperando os nossos paróquianos e toda a população de Santa Cruz para participar do bingo. Essas cartelas, durante a programação da festa de Santa Rita de Cássia, né? Elas foram comercializadas e muito bem comercializadas, né? Isso, exatamente. Nós tivemos o pessoal no bazar do SCC vendendo as cartelas. O pessoal do Segue-me também. E todas as pastorais. Nós distribuímos as cartelas entre todas as pastorais da nossa paróquia. Para que as cartelas forem distribuídas para as pastorais, para poder ajudar também financeiramente as pastorais. Que uma parte dessa venda das cartelas vão ser destinadas exatamente às pastorais, para ajudar nos movimentos e serviços da nossa paróquia. E chama atenção, realmente, a premiação, né? Uma considerável premiação em dinheiro. Tem moto, tem TV. E, então, o pessoal que gosta também, né? Tem muita gente que gosta. Além de ajudar a igreja, vai passar um domingo em um evento, realmente, que atrai um público grande. A expectativa é de um grande público para domingo? Com certeza. Um grande público, inclusive. Além de quem estará lá na matriz marcando o bingo, pode marcar através da TV Santa Rita, que vai ser transmitida ao vivo pela PASCOM. E tem um diferencial. A paróquia, dessa vez, aderiu ao bingo eletrônico. Então, você não precisa estar marcando o bingo na hora para poder ser sorteado. Você pode comprar a cartela, guardar a cartelinha lá e esperar a sorte. Se você for um dos sorteados, a paróquia vai fazer a ligação para você e pagar a sua premiação. Então, não tem como passar batido. Não tem como passar batido. Dessa vez, é certeza. Não precisa nem estar lá na frente da matriz. Olha, então, Caio, eu queria que você reforçasse aí, fizesse o convite para as pessoas adquirirem as cartelas, falassem da importância da realização desse vivo para a igreja, para a arrecadação de fundos para a igreja, justamente para manter os seus serviços pastorais e também na manutenção das igrejas aqui da cidade de Santa Cruz. Dia 29, esperamos a adesão de todos os nossos paroquianos, a população santacruzense, para ajudar mais nessa causa da nossa paróquia de Santa Rita de Castro, que vem realizando um trabalho excepcional nesse período de administração de padres do centro. A gente é fora de série. E a gente espera que no dia 29, todo mundo esteja lá aderindo à compra das cartelas, e as cartelas vão ser comercializadas apenas até o dia 27. Como é um bigo eletrônico, dia 28 a gente já tem que estar cadastrando todas as cartelas vendidas no sistema. Então, quem quiser comprar, comprar até o dia 27. Ou seja, até sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira a gente está comercializando as cartelas. Então, a gente aguarda todo mundo para a gente fazer uma bela festa, e encerrar de vez a festa de Santa Rita de Castro em 2022, e já iniciar os trabalhos para a festa de Santa Rita de Castro em 2023. Tá certo. Caio, o papel do SCC? Eu queria que você falasse um pouco o que é o SCC dentro da paróquia de Santa Rita de Castro. É, o SCC tem um trabalho excepcional dentro dos casais da nossa paróquia de Santa Rita de Castro. É um serviço realmente da nossa paróquia, não só da nossa paróquia, mas de todas as paróquias que tem o SCC. É um serviço que, geralmente, o SCC adentra mesmo no serviço pastoral das paróquias, entendeu? É um serviço que destina-se a casais, com matrimônio, e esse ano o SCC teve uma parte especial na nossa festa de Santa Rita. Além do bazar que já vinha todos os anos, teve uma participação especial na organização do Baile da Saudade, que foi realizado na última sexta-feira. E do jantar foi a pastoral familiar junto com as equipes de Nossa Senhora. E foi uma festividade muito bem organizada pelo SCC. Todos os casais do SCC, além de equipe dirigente, teve um papel importante, vários outros casais foram convidados para trabalhar nessa organização. E foi uma festa muito bem organizada, bonito de se ver. Aqueles casais que não participavam mais da festa do dia 21, então, estavam lá no dia 20, participando desse Baile da Saudade com os dois anos. Muito bem, então nós queremos agradecer aqui a você, Caio, e deixar lá vontade aqui para as considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, pela oportunidade de estar aqui apresentando o bingo de Santa Rita de Cássia. E o papel da Rádio Santa Cruz é esse, né? De estar sempre levando as informações para toda a população. Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom dia. Ok, então mais uma vez agradecemos aqui a Caio Melo, que faz parte do SCC, e que, assim como outros casais, outras pessoas que também estão envolvidas aí na realização do bingo de Santa Rita, que será realizado dia 29, às 4 da tarde, né? Esteve conosco nessa entrevista aqui, a gente agradece. O apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, com você, Albenese. O pessoal que quer participar do bingo, desse festival de prêmios, adquirir logo a cartela, porque, como o Caio falou, só até o dia 28, é quando as cartelas vão estar sendo comercializadas. Aliás, até o dia 27, né? Dia 27, porque eles precisam fazer todo esse apanhado no sistema. É interessante, vocês não precisam estar presente, né? É, bem interessante isso. Eu vou disputar três prêmios, que um é meu. Já comprei. O Ed, eu também quero aquele maior. Quando esse cinco eu estou satisfeito.